Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre Stealth Controles. Se você tá afim de comprar o novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabos, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o que a Epic Games colocou ontem lá no Twitter, anunciando que nos próximos dias eles vão ficar em silêncio em todas as redes sociais por conta de tudo que vem acontecendo nesses últimos dias, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui. Em respeito aos acontecimentos atuais nos Estados Unidos, no Brasil e em todo o mundo, nossas redes sociais permanecerão em silêncio até a próxima semana. Por isso, nos próximos dias a Epic Games não vai comentar mais nada no Twitter, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais, uma atitude na com certeza de bastante respeito por parte da Epic. Então fica o aviso para vocês que nos próximos dias não vai ter nenhuma grande novidade anunciada pela Epic, ok? E olhem só, agora eu quero falar uma curiosidade bem interessante para vocês. Eu quero agradecer ao Rafa, ele me enviou isso aqui lá no Twitter, e olhem só o que ele escreveu. Que ele estava jogando o modo salve o mundo, e ele acabou encontrando no modo salve o mundo uma caixa exatamente idêntica à caixa da sinalizadora que apareceu aí naquele curta, né, feito pela época um ano atrás, do Jonesy que está naquela pequena ilha, tá ligado? Eu já mostrei esse curta diversas vezes, né, ultimamente no canal, que ele mostra o tema, né, da próxima temporada do jogo, um tema, né, com bastante água e tudo mais, e curiosamente na caixa aí da sinalizadora aparecem os números 1106, que no caso 11 de junho, que é a data do lançamento da próxima temporada. Claro, agora não é mais a data oficial, né, já que a temporada foi adiada novamente, mas enfim, era um detalhe super interessante que deixou a comunidade bem curiosa, tá ligado? Só que eu já tinha mostrado aqui no canal também que essa mesma caixa aí da sinalizadora foi encontrada numa tela de carregamento super antiga, ou seja, era apenas uma coincidência. E realmente, confirmando ainda mais que é uma coincidência, né, como dá pra ver essa imagem enviada pelo Rafa, essa caixa também foi encontrada no modo salve o mundo, indicando que nem sempre, né, o que a Epic Games coloca aí nos curtas, nos trailers, é um easter egg, né, feito de propósito por eles, às vezes, né, pode ser apenas uma coincidência, como foi no caso desse aqui, né, enfim, achei um detalhe interessante pra ser comentado aqui também. E, manos, olhem só, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre as skins douradas. Eu falei no canal recentemente que por conta de um e-mail, né, enviado pelo suporte da Epic Games, responderam ao usuário da comunidade, será possível, sim, que na próxima temporada, a gente pudesse, né, upar ainda mais as skins desse passe de batalha, no caso, conseguir a versão dourada nas próximas temporadas, a versão completa dourada do Banana, do Meowst, do Les Kiney e tudo mais. Só que, tipo assim, eu já tinha até falado que nem sempre o suporte da Epic Games responde, né, 100% corretamente, e foi esse caso também a mesma coisa, tá? Logo depois que essa notícia, né, se espalhou rapidamente pela comunidade, a Epic Games, né, divulgou uma nota comentando que esse funcionário, né, que trabalha no suporte, acabou se enganando, ou seja, na próxima temporada não será possível você desbloquear as versões douradas das skins desse passe de batalha aqui da temporada 2, ok? No caso, elas são exclusivas, né, pra você desbloquear apenas nessa temporada, ok? E vale lembrar a vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, né, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja, por isso estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo, mas até o momento, né, não foram lançados no Fortnite, quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja e se você quiser comprar qualquer item na loja me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção para um criador da loja, não custa nada pra você, né, com certeza você ia estar dando aquele apoio gigantesco pro canal, né, só que, claro, só se você quiser mesmo. E, manos, olhem só, no vídeo de ontem, eu comentei com vocês, né, que foi colocado lá no site da Epic Games, uma matéria, né, mostrando as novidades dessa semana no modo Salve o Mundo. Só que um detalhe muito interessante foi a última frase que eles colocaram nessa matéria, indicando um possível tema, né, diferente na próxima temporada. Tipo assim, na verdade, né, todo mundo sabe que o tema da próxima temporada vai ser água pelo mapa, né, bastante água, locais submersos e tudo mais, só que um detalhe curioso é que pode ser sim que na próxima temporada vai ter um novo evento de verão, porque olhem só a última frase, né, que aparece aí nessa matéria do modo Salve o Mundo. Fiquem ligados os comandantes, as coisas estão ficando tropicais. Então essa frase, né, dá a entender que na próxima temporada vai ter um tema tropical, tá ligado? Um tema de verão no caso. E isso já não era mistério pra ninguém, né, já que realmente é o verão lá nos Estados Unidos, Hemisfero Norte, né, e tudo mais. Então a próxima temporada, com certeza, vai ter esse tema de verão no jogo, só que essa frase, manos, pelo menos pra mim, dá a entender que sim, na próxima temporada, novamente, vai ter um novo evento de verão no jogo, assim como teve evento do ano passado, 14 dias de verão, tá ligado? É uma coisa que me deixou bem empolgado, porque na verdade, eu gostei bastante daquele evento, então quem sabe na próxima temporada vai acontecer esse evento de novo no Fortnite, né, só que claro, né, por enquanto nada confirmado, é apenas uma especulação. E eu quero mostrar agora pra vocês essa concept que eu achei muito insana postada lá no Reddit pelo usuário chamado FortBubble. Como dá pra ver, a concept dele é de uma nova skin que se chamaria Bright Night, que no caso, é uma versão diferenciada da Cavaleira Rubra, que não seria, né, na versão Rubra, seria na versão das cores branco e rosa, meio que roxo, não sei dizer muito bem, mas enfim, eu achei essa concept simplesmente sensacional e todo mundo sabe que já tem algumas versões de Cavaleira Rubra no Fortnite, né, tem a versão dela padrão, né, todo mundo conhece, a versão de gelo, a versão sombria, enfim, né, pelo jeito, Epic Games gosta bastante da Cavaleira Rubra e eu sei que a comunidade gosta bastante dessa skin também, afinal, eu encontro bastante as skins da partida, tá ligado? E eu também, particularmente, eu sou muito fã da skin da Cavaleira Rubra e essa concept eu achei muito, muito bem feita, eu gostei bastante dessa cor que ele colocou na skin, é branco ali, com rosa, com roxo, enfim, e eu gostei principalmente da versão que ele fez da skin sem o capacete, como dá pra ver, ele fez um rosto muito bem feito, eu achei um rosto simplesmente lindo, tá ligado? Com o cabelo que também combina bastante com o traje dela e eu achei essa versão muito, muito legal, sinceramente, e eu dei uma olhada nos comentários, o pessoal gostou demais dessa concept aqui também, infelizmente, é claro, não é apenas uma concept, uma sugestão, não quer dizer que no futuro essa skin vai ser lançada no Fortnite, mas todo mundo sabe que ultimamente a Epic Games vem colocando várias skins do jogo inspiradas em criações da comunidade, então eu espero mesmo que no futuro eles coloquem uma skin pelo menos parecida com essa concept, porque sinceramente eu gostei bastante dessa skin aqui, mas enfim, deixa embaixo nos comentários o que você achou dessa concept, da skin no caso, aí da Cavaleira Rubra, chamada Bright Knight, eu quero saber as opiniões de vocês também. E galera, um detalhe bem interessante também, é que de acordo com vazamentos, já foi colocado em teste dentro dos arquivos do jogo, a atualização da versão 13.20, que no caso, vai ser a segunda atualização massiva da próxima temporada, tipo assim, a atualização 13.0 é o lançamento da próxima temporada, 13.10 a primeira atualização importante da próxima temporada e 13.20 a segunda atualização importante, né, e isso indica pra gente que a Epic Games já está planejando bastante atualização pra próxima temporada e do Fortnite Battle Royale, uma notícia bem bacana, com certeza. Claro que nessa altura, eles já planejaram, né, tudo que vai ter em relação à história do jogo na próxima temporada, mas quando tem alguma atualização importante, eles sempre colocam novos itens, itens no cofre, mudanças no mapa, então pelo jeito, eles já planejaram bastante coisa da próxima temporada, uma notícia que eu achei bem bacana ser comentada aqui no vídeo pra vocês também. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é mostrar pra vocês o jogador mais sortudo que já abriu um cofre aí na história do Fortnite. Olhem só, essa imagem foi enviada lá no Reddit pelo usuário chamado William Bash, e como dá pra ver, ele abriu o cofre, né, lá da agência, e ele encontrou dentro do cofre, né, tudo que já tem, né, como sempre, aqueles barris slurp, aqueles baús maiores, drop aéreo, caixa de munição, só que sempre tem dentro desse cofre dois baús comuns, só que nesse caso, né, como dá pra ver, apareceram dois baús lendários. Manos, isso é ter muita sorte mesmo, tá ligado? Encontrar dois baús lendários dentro do cofre, né, principalmente da agência, que é um dos melhores cofres, acho que tem no mapa do jogo, né, afinal, como dá pra ver, ele já tava, né, com a metralhadora de tambor mítica do Midas, e ele até comentou que ele venceu essa partida, não dá pra duvidar, né, afinal, ele com certeza pegou muito loot dentro desse cofre, eu sinceramente nunca tinha visto numa pessoa abrir um cofre e encontrar, né, dois baús lendários dentro dele, né, enfim, achei um detalhe interessante pra ser comentado aqui no vídeo, então deixa embaixo nos comentários se isso já aconteceu com você também aí ou não. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comenta embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, qual é a sua opinião a respeito da decisão por parte da Epic Games, que na próxima temporada não será possível upar as variantes douradas das skins desse passe de batalha, sinceramente eu até gostei bastante disso, a única coisa que eu não gostei é que nessa temporada ficou muito difícil mesmo conseguir as variantes douradas das skins, tá ligado? principalmente no caso a variante dourada do banana, né, todo mundo sabe muito difícil de você desbloquear na conta, realmente o pessoal precisa jogar bastante, né, conseguir bastante experiência, eu acho, né, que nessa temporada a Epic Games deu uma rateada na questão de conseguir a experiência no jogo, então espero que na próxima temporada eles melhorem essa questão, tá ligado? Mesmo assim eu quero saber as opiniões de vocês a respeito desse assunto aqui. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos, né, que adora saber das notícias, novidades e tudo mais, e aquele seu amigo, né, que é muito fã da skin da Cavaleira Rubra ou alguma variante da skin, né, que tem no jogo, para ele deixar nos comentários a opinião a respeito da concept que eu mostrei no vídeo, da skin chamada Bright Knight, que é uma Cavaleira Rubra nas variantes branco, né, e rosa, que eu achei muito lindo, né, mesmo assim, eu quero saber o que vocês acharam da concept também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí E aí E aí E aí